Música O Via Justiça de hoje analisando os aspectos jurídicos do bullying, também os aspectos psicológicos. Nossos convidados, a juíza Verusca Rocha Maté de Lucas, da Vara Infracional da Infância e Juventude de Belo Horizonte e a psiquiatra infantil Ana Cristina Majeste Pimentel, presidente do Departamento de Psiquiatria e Neurologia Infantil da Associação Médica de Minas Gerais. Vamos começar este bloco com o Povo Fala em Belo Horizonte. A pergunta foi, você já praticou ou já sofreu bullying alguma vez na vida? Como você vê essa agressão? Todas as pessoas, adolescentes, pré-adolescentes, tanto quanto crianças, sofrem de bullying no colégio pelo menos uma vez na vida, né? Me chamavam de gordo, barrigudo quando eu era menor na escola, mas eu nunca importei porque eu sempre levo a minha vida assim, espontânea. Os pais, né, que têm os filhos na escola que sofrem bullying, devem procurar, né, orientá-los a procurar um profissional, um psicólogo a fim de coibir esta prática. Eu nunca sofri bullying e eu acho uma bobeira, né, uma palhaçada, as pessoas ficam discriminando os outros. Sofri, eu nunca sofri não, mas eu acho assim, é uma questão de falta de respeito e eu acho que é a questão também de falta de princípio. A questão do princípio vem da família, dos pais, então, temos esse princípio dentro de casa, dentro da família, eu acho que favorece, ajuda bastante lá fora. Doutora Ana Cristina, eu gostaria que a senhora comentasse a fala popular e esclarecesse, o bullying está em todas as classes sociais? Olha, respondendo a sua segunda pergunta, o bullying está em todas as classes sociais, né, não tem diferença de classe social, nem de raça, existe em todos os países do mundo, tá, e o bullying é desde criança menor. Há relatos de casos de criança na pré-escola até, né, adolescência e mesmo em trabalhos, né, que aí teria outro nome, né, e a questão dessas respostas eu achei muito interessante quando se colocou a questão da família. A gente sabe, por exemplo, se na minha casa eu toda hora eu critico alguém, eu falo de alguém, os meus filhos vão aprender a fazer isso. Então, de repente, eles vão fazer isso, onde? No espaço dele, a escola. Então, a família está na base de como a gente se comporta e não só como a gente fala, né, e como a gente se comporta os filhos vão repetir. Então, é o que ele colocou, a família estando estruturada, a família tendo diálogo, é muito mais fácil você não fabricar um fazedor de bullying e se por acaso tiver uma vítima de bullying, a partir do momento que se conversa, você vai saber que essa criança é vítima de bullying, porque normalmente eles não falam, a gente é que tem que estar atento para observar. É, doutora Verusca, gostaria que você comentasse a fala popular. É interessante esse aspecto, inclusive, né, associando ao que ela já falou, a doutora Angustin falou, o que a gente percebe muito quando a gente recebe casos de bullying é essa questão da falta de estrutura familiar mesmo, né, isso é uma coisa muito evidente, é muito certo isso. Então, quando a criança, o adolescente, ele já tem uma estrutura familiar já um pouco prejudicada, já tem aspectos de violência dentro de casa, é justamente o que ela falou. Isso vai ser passado para frente, né, a gente só passa o que a gente tem dentro de casa. Então, o que eu acho que é importante, quando a entrevistada falou, né, nas ruas lá, tem que ver, tem que conversar muito com os filhos e tudo, porque realmente tem que conversar mesmo. Os pais, eles são responsáveis pela educação dos filhos e pela orientação. Então, quando tem o aspecto do bullying, quando se observa isso, tem que ter a conversa, tem que ter orientação, tem que ter, né, incentivar essa liderança positiva, né, dentro da própria família para refletir isso lá fora. Doutora Ana Cristina, você já falou a família, mas e a televisão? Tem incentivado, incentiva de alguma forma a prática do bullying? Olha, a televisão e quando a doutora está falando, eu lembrei, é o próprio professor, imagina o professor, ô gordinho, e aí, ô cabissudo, às vezes o professor brinca, né, com, né, com alguma característica física de alguma criança e tudo, ou uma criança que não é bem sucedida na escola, isso aí permite o bullying. Incentiva o bullying, né. Então, eu acho que isso aí é uma questão muito importante da gente ver que a própria escola faz isso. Agora, a televisão incentiva, a gente vê o tempo todo os apelidos, né, os programas, no metrô, né, todo mundo brinca, todo mundo fala mal do outro, das características, um desrespeito muito grande. Então, a mídia incentiva o bullying. Doutora Verusca, como tem sido a construção jurisprudencial em relação ao bullying? É, no aspecto criminal, né, nós não temos uma lei específica para tratar do bullying, né, mas nós temos as consequências, como já falamos, né, então, em razão de ameaça, em razão de racismo, em razão de lesão corporal, quando é um bullying físico. Agora, no âmbito civil, nós temos hoje as indenizações por danos morais, né, então, por exemplo, se uma criança, ela sofre um bullying dentro de uma escola, por exemplo, a escola é responsável por aquela criança que está lá dentro, pela proteção, pela educação, pela orientação. Então, a escola também é responsável por olhar essa questão do bullying também e orientar... Na primeira decisão judicial de Minas, eu fiz uma pesquisa, condenou uma escola, né? Exatamente, condenou uma escola justamente por causa disso. Para pagar uma indenização. Justamente, por quê? Porque a escola, ela é responsável por aquele aluno. Se os pais entregam o filho à escola, obviamente que a educação é responsabilidade dos pais também. Mas, ele está no ambiente escolar, se ele sofrer qualquer tipo de agressão, lesão, a escola, ela tem que administrar aquilo para proteger aquela criança. E, obviamente, avisar os pais para ter esse link com a família e resolver o problema. Agora, se isso traz uma consequência danosa, né, uma consequência muito mais grave, ela tem que ser responsabilizada. E, no caso, foi civilmente, através de uma indenização. Doutora Nexchina, a senhora falou aí que quem sofre o bullying não gosta de falar? É, não gosto de falar, porque já tem uma questão. Estou sofrendo uma agressão, então estou envergonhado por isso. Então, a criança, normalmente, quais são os sintomas que a gente vê uma criança, a gente tem que desconfiar uma criança que está sofrendo um bullying? Recuse a escola. Alteração no ritmo de sono, alteração do apetite, mudança do comportamento. Mas a coisa que mais chama atenção, uma criança que normalmente estava querendo a escola, não, não quero invento, estou com dor de cabeça, estou com isso tudo. Então, a gente tem que perceber por que ela não está querendo. Porque lá é o ambiente que ela está sendo agredida. E a gente tem vergonha de ser agredido, né? Se eu tenho uma deficiência, se eu sou diferente de alguma maneira, isso já me incomoda. E o outro só faz reforçar essa minha dificuldade. Então, eu fico com vergonha de contar isso. O Ver Justiça faz agora mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa.